Bom dia amigos e seguidores do canal Kombi Safari Viajante. Estamos nós aqui né, depois de pernoitado no posto do Japão, uma noite tranquila, a gente pernoitou lá no fundo, atrás do posto aqui, do restaurante aqui do sanitário, na parte ali onde fica os caminhão, aí agora de manhã cedo eu passei para o estacionamento aqui, mas é um posto legal, uma estrutura boa, dormindo tranquilo né, super seguro, agora estamos aí preparando o nosso café, para poder seguir viagem para o nosso destino de aventura. Já aproveita, já se inscreva no nosso canal, vem acompanhar nossas aventuras, está aí a Kombi, mais uma vez, veio daquele jeito, super tranquila, de noite, de dia, super tranquila. É pessoal, nosso café da manhã que está parecendo um café de hotel, um pão de queijo, que mineiro não pode passar num posto, na estrada e não experimentar um pão de queijo, está aqui um pãozinho, presunto, mussarela, essa torta aqui é de ontem da lanchonete, que aí a patroa não quis de noite, guardou, está um cafezinho. Vamos pegar a estrada agora mesmo e seguir para o nosso destino, que vocês vão conhecer aí no percurso, aonde que é. Estamos nós saindo do poço do Japão. A gente tem que entrar dentro de Garapava. E é bem cedo agora, olha a neblina que está aqui. A ansiedade está toda tomada de neblina, eu não enxergo um pau na frente. Nós atravessamos Garapava. Rodovia no sentido Rifânia, está em sol e ainda está com neblina ainda. E aqui é igual todo o interior de São Paulo, rodeado de plantação de cana de açúcar. A roda é uma estrada de sinal, mas... Até agora ela está bem melhor do que até a hospedageada, porque a 050 que nós passamos ali, tem lugar dela ali do hospedágio, coisa de 100 quilômetros de distância um do outro e vários defeitos na rodovia, parte remendada, mal remendada, vai entender, né? E tirando as plantações de cana, que é uma região até que bonita. E aqui a gente já avista alguns pontos da represa. É uma pena que está nublado, porque é uma região muito bonita. Então, vamos lá. E aí, pessoal, estamos chegando. Aqui ainda não é ela ainda, é um vilarejo, alguma coisa assim, mas já estamos avistando muito. Aqui, com certeza, é condomínio. Mas já estamos avistando aqui a represa com bem mais... Ah, aqui é a Jaguara. Rifânia ainda está lá na frente, onde estão os prédios. Chegamos em Rifânia. Rifânia. A gente veio cá em 2003, a última vez, há exatamente 19 anos. Não tinha nem esse portal aqui, de entrada de cidade. É uma cidade turística, né? Para quem não conhece Rifânia, já ouviu falar, acompanhando com a gente aí, a entrada da cidade. Nós vamos descer até lá na orla. E aí, vamos lá. É da última vez que a gente veio para cá, a cidade cresceu. Porque ela, a gente não tinha, não andou tanto assim, mas tem muita coisa aqui que realmente não tinha. É o turismo, né? Que vai desenvolvendo essas cidades pequenas. Então, eu vou subir mais um pouco para a gente poder fazer a orla desde o início lá. E aqui é o começo da orla. Por enquanto, ainda tem local de sobra para a gente poder parar. Vamos até lá na ponta, para a gente ver um local legal para poder parar, passar o dia. E aí, eu de cara, eu tenho que parar no local onde tenha sol. E aí, eu tenho que parar no local. E aí, eu tenho que parar. 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 Possivelmente parar aqui assim Ele pode soltar a água ali Tranquilo E toda essa área aqui também é pra banhista Então fica de boa Se quiser retornar lá naquele local Bom pessoal Infelizmente não tem como A gente ficar aqui O pessoal veio e instruiu a gente muito bem O pessoal da guarda municipal A cidade ela é turística Logo que a gente entrou dentro dela Eles já começaram a monitorar a gente Então já acompanharam A gente passou duas vezes aqui É só acompanhando A hora que a gente parou aqui na orla Já parou a viatura do lado A viatura parou Vem instruir a gente Paga-se uma taxa De R$799 R$800 a taxa Pra passar o dia Pra passar o dia Aqui não pode acampar Não pode baixar o todo Então não tem condições R$799 Van, comp, similar Por que fizeram isso? Porque o povo tava relaxando O povo tava fazendo aqui bagunça Lá na coisa que ele falou no bar Casarão Então o povo tava fazendo aqui bagunça Droga Mueção Sonzeira Então a prefeitura acabou Com essa farra Então criou essa taxa Então a cidade é toda monitorada A hora que a gente já entrou na cidade aqui Já deu de cara Com a... A gente parou aqui Já veio a viatura Já travando a gente Agora eles já avisaram Que estamos sendo monitorados também Monitorados Nós temos que sair da cidade Nós temos um tempinho bem curto Pra poder sair da cidade Nós poderíamos passar num supermercado Alguma coisa assim Num açougue Fazer alguma compra Desde que fosse rápido Fosse rápido Mas nós temos que sair da cidade Então assim A cidade ela não aceita Ônibus Nem micro-ônibus Nem cobi Nem similar Nem trailer Nem nada Nada, só carro de passeio e caminhonete E sem som É, pode trazer a embarcação Tudo Só que não tem conversa Né, infelizmente Então a gente, né O nosso passeio de Jaguara De Rifânia Rifânia Foi por água abaixo Só que A gente já estava com a ideia De passar em Jaguara Que é do lado de Minas E os guardas instruíram a gente aqui Que em Jaguara A gente vai ter um lugar Para parar lá Tranquilo Pode passar o dia E não existe isso Porque aí já é Minas Gerais Né, já não existe Essa cobrança de taxa Nem nada Então Infelizmente É uma cidadezinha Aconchegante Bonita Mas que está espantando Realmente Os próprios policiais Falam pra gente Que fica contrariado Né, mas eles têm que seguir A lei A lei é pra todos Né, não existe Diferenças Né, todos nós somos iguais Perante a lei Então A gente é seguidor da lei E não vamos nem discutir Estamos aqui nós saindo E já vamos sentir A usina de Jaguara Mas é uma cidade Que fica difícil Né A gente Fazer a propaganda dela Levar pros amigos Quem tem motorhome E trailer Né, pra vir conhecer Que infelizmente Não tem como A gente vai estender Esse nosso Nossa dica Pra Jaguara Então Pra Rifame No interior de São Paulo A cidade turística Na beira do Rio Não pode nem entrar Combi Tem uma outra Combi Que a gente viu Que uma vermelha A tá parada ali Eles já foram Neles Já instruíram E eles estão insistindo Eles pararam Ali num local Não é perto De supermercado Nem nada E eles estão dando Um tempo Diz eles Os policiais ali Que mais um pouquinho Eles já vão lavrar A multa dela Né O termo dela Agora você vê Pagar Oitocentos reais Pra passar o dia Numa cidade dessa Infelizmente Não é pra mim não Vambora Vamos pegar a rodovia Já saímos Então já monitoraram A gente saindo Vamos atravessar A ponte aqui Vocês vão Inclusive Atravessar A ponte com a gente Ó Aí você vê Como é que é as coisas Nós poderíamos parar Aqui no pé da ponte E passar o dia Nem aqui Porque tem uma placa Proibida de parar Estacionar Tá complicado Nossa Mas tá complicado Tá complicado mesmo Olha É uma placa proibida De parar Estacionar Quer dizer Nem no pé da ponte Mas aí ó Tá aí o Rio Grande É uma ponte Bem parecida Daqui a de Planura Inclusive é uma ponte Cheia de buracos De efeito Bem parecida mesmo Mas é uma pena Bom Vamos partir lá Pra Jaguara Jaguara tá ali Naqueles prédinhos Se consegue ver ali Um gorgomerado De construção ali Muito longe Mas tá lá Jaguara A gente vai pegar A mesma parte Da represa Vamos ver se nós Conseguem Chegar lá E ter acesso A um local Pra gente poder Passar o dia O bacalhau Já tá aqui Dissalgando Já trocamos A água dele Nós temos que achar Um lugar pra parar E fazer esse bacalhau Se de tudo Jaguara também Não conseguir Aí nós vamos Pra Sacramento É Aí esse A frente aí É um clube Águas do Vale A gente inclusive É sócio desse clube Mas ele tá parado Há muito tempo Esse clube Já passou por Várias transformações Vários donos Pessoas que arrendaram Mas não adianta Quando não é pra andar Não anda E era um clube Que tinha tudo Pra ser muito bom Mas infelizmente Toda vez que nós Vem cá Não vê muita Mudança não E liga O clube tá fechado Tá parado Não tem muito o que fazer Não Não Vamos seguir